Olá, meu nome é Walter Miro, do Grupo de Danças, aqui é a Cris e a gente vai começar uma aula de chamamé, baseada na aula anterior ainda baseada naquele vídeo, Vítulos de Liberdade o primeiro movimento que a gente vê hoje, a gente já viu a base até agora, a gente vai fazer, feito a base a gente vai fazer um passo que a gente chama de trocadilho a gente fez aquela abertura que a gente já aprendeu na aula, nas aulas anteriores e depois vai sair, voltando, vamos fazer isso passo a passo então, fez a base, faz a abertura que a gente já aprendeu 1, 2, 3, dessa abertura a gente não faz a outra a gente já direciona para a frente e começa a andar para a frente perna direita do cavaleiro cruzando na frente da esquerda perna esquerda da dama cruzando por trás da direita e aí a gente vai alternar, a gente abre as pernas, um virado para o outro e pisa com a outra perna abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza e cruza quando a esquerda for a frente, que ela lhe é a direita, ela vai lá para trás a gente entra na frente da dama, voltando para a base de novo, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu e aí e aí e aí e aí e aí